Olá pessoal, já tô aqui de volta pra gente fazer mais arte e a arte de hoje vai ser um canto mitrado mais fácil do mundo. É muito fácil, você pode fazer em qualquer peça que precise, né, de um canto mitrado. Eu vou mostrar no guardanapo, né, que é algo bem simples pra fazer e você vai ver que é muito facinho. Deixa eu mostrar aqui pra você, deixa eu chegar perto aqui. Olha aqui, olha o canto mitrado, perfeitinho, bonitinho e facinho. Então é isso, você quer ver como que eu faço? Vem comigo. Esse canto mitrado é muito fácil de fazer. Eu estou aqui com um corte de tricoline mista com de 40 por 40. Pode fazer o tamanho que quiser, vai ficar um guardanapo pequeno, mas pode fazer sempre um quadrado. 40 por 40, 45 por 45 e por aí vai. Vou fazer uma bainha aqui e vou vincar com o ferro. Aí eu vou marcando com o ferro, né, vou fazer isso nos quatro lados. Já fiz a dobra nos quatro lados do guardanapo. Então agora eu vou fazer mais uma dobra, vou pegar bem aqui pra você ver. Vou pegar bem aqui, olha, e vou fazer mais uma dobra no mesmo tamanho que foi feita essa dobra aqui. Isso aqui, ó. Dobrei novamente. Aí eu venho com o ferro e já vou passando, né. Passo bem pra ficar bem vincado. Depois que eu dobrei e passei, olha, fiz a segunda dobra e passei. Eu vou pegar esta quina aqui, essa pontinha, e vou trazer pra cima. Até ficar nessa direção, ó, a direção da pontinha tem que ficar na direção dessa parte aqui, ó, dessa dobra. Olha. Tô botando o dedo em cima, mas olha aqui, ó. Entendeu? De novo, olha. Fiz a primeira dobra nos quatro cantos. Fiz a segunda aqui, olha, e passei novamente. Só desse lado aqui. Aí eu pego aqui de quina e puxo pra cá e deixo reto. Esta base aqui vai ficar reto com esta aqui. Deixo retinho aqui, ó. Isso aqui. Aí agora eu vou pegar esta parte aqui e vou dobrar. Igual eu fiz do lado de lá. É isso aqui. Agora eu vou vir com o ferro, seguro tudo aqui e passo o ferro. Porque aí vai ficar assim. Como este tecido aqui não é totalmente de algodão, é uma tricoline mista, então quando a gente passa ele não mantém, sabe? É difícil de manter, assim, baixinho. Então, não é igual o 100% algodão. Então, eu vou ajeitar aqui no tamanho, no certinho aqui, onde eu passei. E vou pegar aqui um grampinho desse e vou colocar aqui pra não soltar, pra não desmanchar. Porque depois eu vou passar a costura ali. Vou fazer de novo pra você entender bem. Aqui foi feita a primeira dobra e passei o ferro. Vou fazer a segunda dobra. E vou passar o ferro. Vou pegar aqui de quina e vou jogar pra cá. Deixando aqui reto, na mesma direção desse de baixo. Agora, eu vou pegar esse de baixo e vou fazer a dobra também. Olha. Olha aqui, o canto mitrado. Vou passar o ferro. Aí, como esse meu tecido, ele não segura, porque ele não é algodão puro, ele solta, ó. Então, eu vou pegar esse pregadorzinho aqui e vou colocar aqui pra segurar. E agora, eu vou na máquina, vou passar uma costura reta a volta toda. Agora, é só passar a costura reta. Já coloquei a linha tanto embaixo como em cima na mesma cor aqui do guardanapo. Junto aqui, olha. E bem na beirada aqui, eu vou passar a costura. Dou um retrocesso. Está pronto o guardanapo de canto mitrado. Super facinho, olha aqui. Como que fica? Bem bonitinho, fica perfeitinho. Muito fácil. Assim como eu fiz no guardanapo, dá pra fazer também em qualquer outra peça que você queira fazer canto mitrado. Que é bem facinho, rapidinho, fica pronto. E é muito prático. Então, é isso, olha. Pronto. Já coloquei aqui, ó. Prontinho. Está pronto o nosso guardanapo super facinho e fica bem bonito. Viu, gente? Como que é bem fácil fazer esse canto mitrado? Ah, facinho. Não precisa ficar se segurando em técnicas pra fazer, não, gente. Faz esse canto mitrado e resolve aí a sua vida aí na costura. Então, é isso. E eu já vou falar pra vocês. Eu estou preparando um vídeo com esta peça aqui. E eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer. E mais eu já vou adiantando, olha. É com reciclagem. Beijo, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau.